Veja só o vídeo que a gente recebeu no Paju Zap. A situação é realmente assustadora para quem mora aí. E se moradores chamam a gente, nós vamos até a comunidade. O William Stavares está lá ao vivo em um dia como hoje, que choveu, o medo é maior. Não é mesmo, William? Você está, inclusive, aí em frente à barreira. Conta todos os detalhes para a gente. É verdade, viu, Prota? Quando o período está chuvoso, a comunidade se preocupa ainda mais com essa situação. E pelo que nós conversamos aqui com os moradores, é um problema muito antigo. Essa barreira continua desabando. Eu vou sair aqui um pouquinho do Henrique para que ele possa mostrar essas imagens. Olha só como está a situação por aqui. Um verdadeiro buraco formado aqui nessa barreira. Na parte de cima, a gente observa que existem casas, tem moradores. Nessas casas localizadas na parte de cima, de um lado, do outro. E a cada dia que passa, a comunidade se preocupa com essa situação. E quando vem a chuva, a enxurrada acaba atingindo as casas que ficam na parte de baixo aqui na comunidade. Por isso que o Balanço Geral foi chamado, a gente vai se aproximar aqui dos moradores. Vai começar pelo Carlos André. Carlos, há quanto tempo vocês sofrem com isso? Rapaz, está com mais de 5 anos. Toda vez que chove assim, é um medo da beleza aqui, um medo. A água, eu saio de casa, a água leva a pessoa, a água leva a água. Muita gente mesmo fica com medo aqui. As pessoas que saem da casa das pessoas, ficam no outro lado da calçada, a chuva maneira mais. Pronto, é assim. Mas eu vi que não chove aqui, essa é pedra, é água, é tudo. Essa casa que fica aqui na nossa frente, a enxurrada quando desce, bate no telhado dela, é isso? Bate no telhado, no telhado. Ainda tem morador nela? Tem, tem morador. Ô Carlos, e o que é que está sendo feito por vocês aqui? Rapaz, nada. A pessoa chega aqui, você filma assim, chega aqui, a pessoa vai ter a foto, vai marcar aqui, dizendo que vai arreitar. Vai arreitar, até agora nada. O problema começou pequenininho, não foi? Pequenininho, aí foi se agravando, se agravando, se agravando. Aí, não, que passava chuva, a gente, aí passa chuva, vem chuva de novo e nada de ajeitar. Vocês gostariam que fosse feito o quê? Uma obra de contenção para segurar essa barreira? É, era uma obra para segurar essa barreira aí, fazer uma escadaria aqui para subir, né? Ficar melhor para chegar perto da picha, né? Ajeitar, né? É uma luta antiga, não é, meu amigo? É, sofrimento. É, ficar numbrado para o pessoal sair logo de casa. Ficar logo numbrado, se não chove, a água vem com força. Muito obrigado, viu, Carlos, por suas informações. A gente vai aproveitar para conversar aqui. Muito tempo. José, da última vez que eu estive aqui, você também conversou com a nossa reportagem. Meu amigo, como é morar diante de um medo constante como esse? É terrível, é terrível, porque aqui, só quem sofre, a gente mora aqui, porque quando sofre aqui, está quatro caçadas para trocadas de barro. Aí o pessoal vem aqui, da prefeitura, aí diz, está engenheiro, está engenheiro. Aí diz, quando passar o tempo de chuva hoje, a gente vai fazer. Aí passa o tempo de chuva hoje, vem, sobe, chuva e nada é feito por a gente. Então, é isso. Qual foi a última vez que a Defesa Civil esteve aqui? Foi no ano passado, foi lá para o mês seis, no ano passado. E lá para cá, não é mais não. Toda vez que chove, a gente fica sofrendo. Os pais de família, as mães de família, as crianças, que é o principal, né? Só vai ajeitar quando se for uma coisa pior, né? Alguém morrer, né? Vocês até falaram, não foi, José, há pouco tempo que um senhor já ficou ilhado aqui na casa, precisou ser resgatado? Foi, o rapaz puxou daqui com a corda e o outro vizinho aqui puxou três crianças, já estava já lavando. Aí eu vou terminar fazendo uma coisa pior para poder irritar, né? Aí tem que fazer antes que acontecesse isso, né? Exatamente, viu, José? Muito obrigado, viu, por suas informações ao balanço geral. E a gente mostra mais uma vez o tamanho desse grave problema. A gente sabe que, assim como os moradores que moram na parte de baixo se preocupam, a gente acredita que os que moram na parte de cima aqui da comunidade também têm esse mesmo medo, porque as construções ficam bem próximas a essa barreira. Nós estivemos aqui no ano passado, eu estive aqui pelo balanço geral no ano passado, a gente conversou com os moradores, reforçou esse apelo. A gente observa que já foi colocado lona aqui nesse ponto, mas não sustenta, porque quando a enxurrada vem, ela vem com força, ela vai infiltrando na barreira e vai provocando esse desabamento constante. A gente vai seguir cobrando, não é, Prota? E ouvindo essas demandas, esses apelos da comunidade, que são muito válidos. E a comunidade, mais uma vez, fica nessa dependência e quer um retorno por parte do poder público. Eu volto com você. Obrigado, Williams, pelas informações, mostrando imagens ao vivo do local. Olha só, é realmente uma área de muito risco. E há um ano nós estivemos lá com o próprio WT e até o momento a solução não veio de forma definitiva nessa área de encosta, que já foi colocada uma lona, mas agora ela já rasgou, já não vai, não está servindo, não tem mais nenhum equipamento aqui que possa nem fazer um paliativo. Os moradores não querem nem mais esse paliativo, eles querem uma solução para esse problema também. É preciso, porque a gente já reforçou, a quadra chuvosa está batendo a porta, já começa a partir do mês de abril, nós estamos já no final de fevereiro, então daqui a pouco começa também o período de mais chuvas no estado e isso acaba também gerando muita preocupação para os moradores. Esse dia aqui foi um dia de chuva que ele filmou, mandou para a gente e aí mostra toda essa água que desce, essa água que atinge a região da encosta, próximas residências e provoca muitos transtornos. Vamos em busca da solução mais uma vez para os moradores que chamaram a nossa equipe de reportagem. E aqui você percebeu, a gente vai uma vez no local, se a situação não for resolvida, a gente volta para mostrar mais uma vez e vamos fazer isso quantas vezes forem necessárias para a gente realmente ajudar e a solucionar esse problema, para a gente não falar aqui de uma tragédia anunciada. A gente espera que esse monitoramento nessa área do Jacintinho seja feito, porque é realmente uma região que tem muitos moradores e olha essas casas aqui em cima, olha o risco na beira da encosta, realmente é algo que precisa ser solucionado o quanto antes. Está aí o nosso página do zap na tela, 35120931, para você mandar a sua demanda, que a nossa equipe vai em busca da solução também, mostrando o problema na sua comunidade.